Fala pessoal, venho aqui fazer o meu planejamento do meu dia 31, último dia de agosto, uma quarta-feira lotada de jogos. Selecionei alguns jogos, até pela questão dos horários, para não ficar muitos jogos no mesmo horário, embora em alguns horários vai acabar ficando ali em torno das 4 da tarde. Mas vamos lá, vou fazer aqui junto com vocês. Eu sou o Luiz Terra, sou trader esportivo, para quem ainda não me conhece, e se você gostar do conteúdo do meu canal, cogita se inscrever, é claro, se gostar. Se você já gosta e já faz parte disso aqui, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Mas vamos lá, vamos à análise do primeiro jogo aí, os jogos estão por ordem de horário. O primeiro jogo que a gente tem amanhã, interessante, é a 1h30 da tarde, Campeonato Italiano, Sampdoria e Lazio. Qual é a minha ideia para este jogo? Antes mesmo de olhar como estão o desempenho dos times, até porque a gente tem pouca informação ainda, o Campeonato Italiano, acho que ele tem 4 rodadas para alguns times e para outros apenas 3, mas a ideia é pegar alguma coisa a favor da Lazio e buscar, por que não, gols nesse jogo. É um jogo propício para isso. Mas vamos lá, vamos olhar aqui, pelo menos os últimos 2 jogos, que é a quantidade de jogos que a gente tem aqui, nesse campeonato está aqui, os últimos 2 jogos da Sampdoria, 1 empate e 1 derrota. Empatou com a Juventus e perdeu para a Atalanta. E a Lazio, a Lazio jogando fora de casa, tem apenas 1 empate, jogou apenas 1 jogo. Qual é a ideia que eu venho, tá? Esse jogo vai ser um jogo muito para leitura, porque a Sampdoria é um time que oscila bastante, tem alguns jogos, pelo menos o ano passado era assim, jogavam muito bem, outros nem tanto. E a Lazio é um time que a gente sabe que é do escalão de cima da Itália, né? Então a minha ideia é vir buscar 1 layer, eu tenho odd para isso, né? Vamos buscar aqui as odds, está dentro da minha faixa de odd, tá? Vai até 7 para mim buscar 1 layer Zebra. Então a minha ideia é 1 layer Sampdoria. E também, por que não, a gente ficar de olho em gols neste jogo, tá? O próximo jogo que a gente tem, que eu separei aqui na lista, são bastantes jogos hoje, tá? Tenha um pouco de paciência, acompanha aí o vídeo até o final, porque sempre tem dicas valiosas no meio de tudo isso aqui. O que eu separei é o jogo do Campeonato Francês, o jogo do Lyon contra o Al-Cherret. Lyon vem bem, né? Começou muito bem o Campeonato Francês, como era de se esperar, está em quarto colocado, apenas com 3 jogos, né? É um dos jogos que vai completar essa quarta rodada. O Lyon tem um empate e duas vitórias, tá? O Lyon jogando em casa, vamos botar aqui para a gente ver os jogos de casa do Lyon, tem duas vitórias, uma vitória contra o Ajás e outra vitória contra o Trois. E o Al-Cherret jogando fora, tem uma derrota para o Lyon e tem uma vitória contra o Montepelier. Como nós estamos de odds? 1 em 28, 1 em 30. Porra, Lyon! 1 em 28 é baixo, né? É baixo. Ah, galera. Ah, isso aqui é live. Não tem o que fazer. Não dá, eu achei que nós ia ter uma odd melhor pro Lyon. Se a gente tivesse uma odd em torno de 1 em 40, 1 em 50, dava até para buscar esse back. Mas com essa odd, com essa odd é live, galera. Não vou anotar nada nesse jogo, não. É bom a gente passar por esses jogos para ver as odds baixas e eu puder comentar com vocês a visão que eu tenho pré do que eu tenho de odd, porque isso influencia, né? A gente precisa ter esse valor no longo prazo. E nessa odd, esse modelo de jogo aqui, vou ficar de fora. Se a gente tivesse uma odd arrancada de 1 em 40, 1 em 50, eu até ia com alguma intenção. Mas vou aproveitar e deixar esse jogo de fora. Beleza? Vamos para o jogo aqui. Arsenal às 15h30 contra o Aston Villa. Jogo complicado, mas a gente sabe que o Arsenal começou muito bem esse ano. Fez uma ótima pré-temporada, está num ótimo começo de Premier League. 4 jogos, 4 vitórias, 11 gols feitos, 3 gols sofridos. Enquanto o Aston Villa, lá na parte de baixo, tem apenas uma vitória, 3 derrotas, sofreu 7 gols e fez 3. Vamos ver o desempenho do Arsenal jogando. Em casa a gente sabe que ele venceu os dois, mas vamos ver contra quem foi. Um jogo contra o Leicester e outro contra o Fulham. Aston Villa perdeu para o Crystal Palace e perdeu para o Burnham Malt. Esse jogo aqui é da Liga, contra o Bolton, então não conta para essa nossa análise. Deixa eu ver o que a gente tem de odd. 1,45, 1,50 no Arsenal. Galera, eu vou ficar de olho nesse back, tá? Pela fase que o Arsenal vem vivendo e pelo que o Arsenal fez na pré-temporada e pelo que o Arsenal está fazendo neste começo de Premier League. Back, Arsenal. Próximo joguinho que eu separei, Manchester. Joguinho não, né? É um jogão. Manchester City contra o Nottingham Forest. O Nottingham veio da Championship, né? Segunda Liga Inglesa, no mesmo horário do Arsenal, às 3,30. Ele veio da Segunda Liga Inglesa no ano passado e está aí de volta à Premier. Pô, eu já vi ali embaixo. Ah, quanto de odd? 1,10, 1,7 City. É, o City, ele está entre aqueles quatro times que eu sempre comento que eu aceito o back menor do que o 1,25, né? É o City, o Bayern de Munique, o Rangers e o Celtic. Ah, 1,10, cara. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, City jogando em casa. Dois jogos, duas vitórias. 4x0, 4x2, duas goleadas. Nottingham jogando fora. Batou com o Everton e perdeu pro Neil Castle. Ah, galera. Eu, assim, aceito odd menor do que 1,25 do City, mas 1,10 é baixo demais. Eu venho pra buscar esse back, tá? Mas eu preciso de que o City, pelo menos, bata ali 1,17, tá? Se pode chegar a 1,17. Beleza? Vamos pro próximo joguinho. Ah, não vou trabalhar em gols, tá? Nem no jogo do Arsenal. Esse jogo do City pode ser interessante. O problema é eu ter odd pra trabalhar esses gols. Eu acho muito difícil a gente ter odd. Deixa eu ver aqui. Ah, cara. Nossa, tem como, cara. Aqui é o Over 2,5 a 1,25. Esquece, tô fora. Bora, vamos pro próximo. Juventus e Espesia. 14,45. O jogo já começa a embolar com esses outros jogos das 3,5, né? Vai ter bastante jogo nesse horário. Vamos ver como é que tá a classificação e como que a Juventus e a Espesia arrancaram. Juventus, dois empates, uma vitória. Espesia, um empate, uma derrota e uma vitória. E com o que a Juve empatou? Juve empatou com a Roma, empatou com a Samptória, ganhou a Sassuolo de 3 a 0. Espesia, empatou com o Sassuolo. Perdeu pra Inter de 3 a 0 e venceu o Empoli. Muito bem. Ok. Vamos pras odds. Bom, aqui a gente já viu. Vamos pras odds. 1,30. Juventus, Juventus, pra dar um padrão, a Juventus é enjoada. Mas vamos lá. Se tiver padrão, eu venho pra pegar esse back. Juventus. Juventus. Se a gente tiver padrão, essa odds na Juventus aqui, eu aceito. Vamos dar uma olhada pra ver como é que estão os overs. Over 2.5. 1,66. 1,79. Beleza. Tô aqui. Se a gente tiver padrão... Deixa eu mudar essa fonte. Se a gente tiver padrão... Eu vou buscar... Goals. Entendam que o over é um mercado que eu entro com bem pouco dinheiro. Geralmente é 10% da minha stake normal. Da minha stake aqui do match odds, do back e do lay. Então não se apeguem muito a toda essa questão do over. Eu entro com bem pouco dinheiro. Mas se aqui nesse jogo tiver comportamento, eu estarei por lá. Beleza. Vamos lá. Napoli e Elite. Napoli é um time que faz muito gol. Leva bastante gol, geralmente. Mas o Elite não é um time de Elite. Se eu não me engano, o Elite subiu no ano passado. Tinha caído, subiu, caiu. Enfim, o Elite vem sempre nessa pegada. É um sobe e desce. A primeira na Série A e na Série B italiana. Bom. Vamos ali arrancar daqui. O Napoli fez muito gol. 9 gols, tem um empate e duas vitórias. Enquanto o Elite tem um empate e duas derrotas. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos aqui. Principalmente de um contra o outro. Eu gostaria de ter visto. 2020, 2021. O Elite estava na segunda divisão. Realmente o Elite ganhou. Olha só. E aqui o Napoli em 2019 tinha feito 4x1. Aí depois os outros anos já estão longe demais para a gente fazer qualquer tipo de análise. O Napoli jogando em casa. Tem uma race muito boa. Uma race bem interessante. Certo que tem bastante amistoso por aqui. E jogos do ano passado. E o Elite jogando fora tem uma race bem ruim. O jogo que ele venceu foi um amistoso. E aí depois, no início do ano, teve uma vitória. Que foi quando ele estava disputando para subir para a primeira. Provavelmente na relegation aqui. Mas eu venho sim, nesse jogo, buscar. 1x25 está na minha mínima para o back. Se der padrão, um back, um Napoli. Como temos back para amanhã, galera. Vamos ver como é que está as odds do over 2.5. Que é o nosso balizador 1.44. Estou fora. Não vemos que acabou nesse jogo. Tem uma odd muito baixa. Para mim não vale a pena. Victoria, Colin e Bayer. Bayer 1.02. Por que eu botei esse jogo na tela? Deixei ele separado? Para dizer para vocês que não vou fazer nada nesse jogo. A única coisa interessante que possa, talvez, interessar nesse jogo é um back e goleada. Mas é algo que eu preciso esmiuçar melhor para começar a mostrar aqui para vocês. Tanto as entradas em back e goleada, quanto as entradas em lay e goleada. São mercados um pouco complexos ainda de trabalhar. Tem que ter um bom controle de trade. Então, não estou enfalado por aqui. Mas é algo que, ao longo do tempo, eu vou começar a falar. Eu trabalho. É um dos times, dos quatro. Que é aquele que eu sempre comento. Que eu tenho na atualidade que eu trabalho com odd abaixo de 1.25. Mas não 1.2. Então, esse jogo aqui. Ficarei apenas observando. Ou nem observando estarei. Porque ele tem o horário dos outros jogos que vão estar acontecendo. Certo? Toulouse e Paris Saint-Germain. Olha lá. Paris Saint-Germain também. Com odd em torno de 1.25, galera. Paris começou muito bem e tal. Campeonato francês. Paris domina. Não tem muito o que a gente falar. Não tem muito o que a gente ver aqui. Só exceto que a gente veja o Toulouse. Então, vamos olhar como é que está o Toulouse. Bom, vamos lá. Quatro jogos. Dois empates. Uma vitória e uma derrota. Patou com o Nice. Ganhou do Trois. Patou com o Lorente. E perdeu para o Nantes. PSG jogando fora de casa. Se o PSG vir completo, tiver com o time todo, é outro back que eu vou tentar buscar. Porém, eu acho que se a gente vir aqui para os overs, a gente não vai ter odd. Deixa eu olhar. Não acredito que a gente vai ter odd nesse jogo. 1.34. Esquece. Estou fora do over no jogo do Paris Saint-Germain. Mas o back, se der padrão, estarei por lá. Inclusive, também pode dar padrão para back goleada. Próximo. Liverpool-Newcastle. Que jogão. Que jogão. Já olhei as odds e não gostei. Newcastle, você sabe, é um time que agora tem muito investimento. É um time que está se estruturando aí para voltar ou ser um dos grandes novamente da Inglaterra. E eu não gosto dessa odd do Liverpool. Não gosto nem um pouco. Se a gente pegar a classificação aqui, o Liverpool está abaixo do Newcastle. Se a gente pegar o Liverpool jogando em casa, o Liverpool tem um empate com o Crystal Palace e uma vitória de 9 a 0. Provavelmente é isso que está balizando essas odds tão baixas. O Newcastle, pegando os jogos da Premier, não da Copa, tem um empate com o Brighton jogando fora e um empate com o Wolverhampton. Galera, com essas odds, embora esteja acima, para mim fazer um back super favorito aqui no Liverpool, eu, a princípio, por ser o Newcastle aqui do lado, eu acho essa odd muito baixa, eu vou ficar de fora. Ah, mas um lay ao Liverpool, de repente não vale a pena para pegar um ajuste de odd? Talvez. Mas eu não vou me arriscar, né? O Liverpool é o Liverpool que a gente sabe. E se a gente for dar uma olhada nos overs, eu também acredito que a gente não vai ter odd. Não, não temos. 1h47, 1h46, estou fora. E aqui, o grande jogo da noite, Libertadores. Vélez Sarsfield, da Argentina, contra o poderosíssimo Flamengo do Brasil. Não temos informações, exceto os da própria Libertadores e as informações do brasileiro, do Flamengo, e as informações do argentino e do Vélez. Então, eu não tenho como fazer essa comparação, nem devo, porque não seria uma comparação correta. Qual é a minha intenção para este jogo? É buscar algo a favor do Flamengo, se eu tiver leitura. Mas não em back, porque o Flamengo joga na Argentina. A gente sabe que é sempre complicado jogar lá, é sempre uma pressão da torcida, é um ambiente hostil. E eu acredito que o Flamengo, se ele perceber, embora o time que o Flamengo tenha, todos os jogadores que tem, a estrutura que tem ali, tanto de titular quanto de gente para entrar no meio do jogo e resolver, seja extremamente poderosa. Eu acho que o Flamengo, em algum momento do jogo, pode até se contentar com o empate, a depender do que estiver acontecendo neste jogo. Então, se tiver padrão, eu venho para buscar um lay-out, Vélez, certo? Para gols, galera. Eu não pretendo, assim, é difícil eu trabalhar algum jogo sul-americano em gols. Vamos buscar aqui para ver como é. As odds não devem estar ruins, eu imagino. Ó, 2.25, 2.33 estão bem altas, né? Até é interessante, mas não acredito que este jogo vai ser tão aberto assim. Acredito num jogo mais truncado do que aberto. Então, ficarei de fora dessa questão do over no jogo do Flamengo ou do Vélez com o Flamengo, já que o jogo é na Argentina. Galera, eu espero que este vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixa o seu like, né? Fortalece a turma. Se quiser fazer algum comentário aqui embaixo, fica à vontade. É sempre bom, é sempre interessante. Quanto mais comentários a gente tiver, mais a gente agrega ao nosso trader, tá bom? E espero de coração que tenha te ajudado. Valeu, fica com Deus e até o próximo vídeo.